A CIDADE NO BRASIL Está pronto. Vou colocar na geladeira. Que ótimo, Emery. O que pegou hoje? Aqui, uma caixa de cavalinha e tem outra de atum que está no carro. Ah, aí está o peixe. Que bom. Deixa que eu pego. Eu levo essa aqui, você pode pegar outra no carro. Tá bom. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Me dá aqui, eu vou levar. Como é que está, Fátima Gu? Estou bem. E o Kerim, está bem? Está sim. Você está brava? De jeito nenhum. Ele estava tão sensível ontem à noite. Sabe, foi por isso que ele bebeu tanto. Ele falou bastante. O Kerim é muito apaixonado por você. De verdade. Eu espero um dia, ser que nem vocês. Espero encontrar alguém um dia. Senta que eu vou te servir um chá. Não, não posso. O meu pai está me esperando, eu vou ter que ir. Olá, bom trabalho para vocês. Obrigado, bem-vindo. O Rami está aqui. Obrigado, obrigado. Irmão? Olá. O que foi? Nada, eu só quis vir aqui. Tudo bem, então senta. A Fátima Gu vai te servir a torta dela. Também tem chá fresco. Ah, eu agradeço, obrigado. Berge, por favor. Bom dia para vocês, eu acho que já vou indo. Bem, eu já trago o seu charme. Espere, vamos fazer nossas contas. É bom o lugar não estar cheio. Você pode fazer o seu trabalho, eu vou ficar aqui. Irmão, você está com algum problema? Não, não. Não tem com o que se preocupar. A Mukadese está arrumando a casa e falou para eu não ficar lá e me mandou embora. E como está todo mundo? Estão bem. O Kerim foi trabalhar. A Ebenani foi à loja de ervas. E a Mukadese está limpando a casa, só isso. O que vai ter hoje, hein? Torta com melado. Eu adoro. Vou pegar para você. Pronto, aqui está. Obrigado, muito obrigado, viu? De nada. Pronto, aqui está. Alô? Eu estou indo, eu estou indo. Ah, eu dei um jeito. Não é fácil sair de casa. Tá, eu vou pegar um táxi. Onde fica o lugar? É na Orla? Eu te ligo de novo, quando eu estiver perto. Tá bom? Até mais. Táxi! 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 E aí? Táxi! Táxi! Oi, pode falar, mãe. Queirinha, essa mulher tá tramando alguma coisa de novo. Como assim? Ela saiu de casa quietinha. Tenho certeza que vai se encontrar com aquele covarde do Munir. Ah, mas que droga. Olha, eu peguei seu carro. Desta vez eu não vou deixá-la escapar. Não faça isso, vai se meter em confusão. Não, Kerim. Se essa mulher ainda estiver fazendo coisa ruim pra Fatima Gu, eu não vou deixar ela se safar facilmente. Já chega dela e dos Yasharan, já chega deles se meterem com a gente. Onde você tá? Eu tô indo. Eu tô seguindo ela, eu não posso te esperar. Eu só falei pra você saber. Tá, mas fica calma. Não vou deixar que se safem dessa. Ah, Kerim, eu vou desligar agora. Me liga, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau.